Ir pra rua no carnaval é tudo de bom. Mas não tem nada melhor que voltar pra casa depois, né? Ainda mais quando sua casa pode ser um mundo de alegria o ano todo. E pra você conquistar esse mundo, a MRV parcela a entrada até o carnaval de 2024 e ainda paga a documentação. Quer mais motivos pra festejar? Tem mensais menores que aluguel. Mas é só nesse fim de semana. Agende sua visita e antecipe sua folia.